Pessoal, eu estou aqui em Valença, nós estamos no Cefete, estou com o deputado Luiz Sérgio, com o Fabiano, que é o diretor desse Cefete. A gente sabe, eu sempre falo da expansão dessa política pública. Nós tínhamos 140 escolas técnicas até 2002. Depois houve a decisão política a partir da aposta do presidente Lula e foram feitos mais 504 escolas técnicas. Hoje são 644. E tem os IFES, inclusive, que são instituições de ensino superior. A nossa preocupação agora são os cortes. Está havendo um corte muito grande, feito por esse governo, esse ano, no orçamento do próximo ano. E eu, deputado Luiz Sérgio, até para ajudar nesse sentido, porque a gente acredita nessa política pública, na defesa da educação pública. Nós apresentamos emendas aqui para que a gente continuasse a expansão desse Cefete. Eu queria, Fabiano, você como diretor, falasse um pouco. Claro, Indyberg. Essa obra é muito simples. Essa obra, ela segura a continuidade das atividades do Cefete. Nesse ano tão difícil que a gente teve, em 2017, com tantos contingenciamentos, quase que acabaram com o investimento desse ano. E graças a vocês, pessoas comprometidas com a educação, que têm a pauta de educação como prioridade, a gente conseguiu financiar uma obra de quase um milhão de reais. Isso quase que na integralidade das emendas que vocês fizeram para a gente. Então, essa obra garante que, no ano que vem, o Cefete continue fazendo o papel dele para a comunidade, que é oferecer educação, ensino e pesquisa de qualidade. Num ano tão complicado como esse, tão pouco investimento, a gente cresceu. A gente cresceu muito graças a vocês. Com esse governo que tantos contingenciamentos fizeram, sem dúvida nenhuma isso não seria possível. Então, a gente agradece muito o papel aqui do deputado Luiz Sérgio, do senador Indyberg, o apoio que o Cefete teve. A gente conta em continuar essa parceria para sermos cada vez mais fortes. Educação tem que ser prioridade. Vamos caminhar juntos. Você sabe que aqui teve uma emenda de 280 mil do deputado Luiz Sérgio, com a de 610 mil. Na verdade, juntaram essas duas emendas e tem essa construção aqui que garante a expansão. Agora, foi importante hoje aqui também, pessoal, a presença de um movimento de professores contra o fechamento de escolas. Tem uma campanha, fechar escolas é crime. Na verdade, tem um programa do governo do Estado que se chama Promurge, que é, na verdade, desresponsabilização do Estado com a educação. Eles querem passar para o município, os municípios sem condições de arcar com aquilo. Então, eu quero trazer o meu apoio nessa campanha. O Promurge é um programa do governo estadual do Rio de Janeiro que pretende, para desonerar os cofres públicos, se livrar da educação do Fluminense. Ele foi criado para municipalizar a maior quantidade possível de escolas que, na maioria das vezes, como no nosso caso, na verdade, é a extinção da escola e não a municipalização.